Bom, então a gente vai continuar a nossa campanha da Bretonnia aqui E na última parte a gente atacou os orcos aqui de Zandrig Terminando de destruir a facção de Dubão E agora eu tenho que tomar cuidado com essa fronteira aqui com o Rei Terrível Que não é um lugar muito fácil de pegar e ele tá muito mais forte que eu Um probleminha que eu vou ter aqui também é a atrição Mas eu vou ter que aguentar um turno dela pra seguir minha viagem Vou aproveitar e pegar esse aqui Os remanescentes Um estranho local feito coberto cheio de estátuas Um fogo ainda queima E um pote de cozinhamento Borbulha mas não há nada vivo por perto Apenas estátuas Uma amostra de uma escapatória que falhou Então no subterrâneo alguma coisa se mexe Temos que fazer esse saqueamento rápido Vamos pegar a batalha Regeneração para o exército inteiro? Tá bom O que eu queria pegar aqui Esse sentimento namado seria interessante Os cavaleiros de Origo Sim, é o primeiro turno que estou fazendo agora E aqui eu acho que vou trocar essa galera por Peregrinos Porque eles são mais fortes No caso pode pegar mais um desse E aí esse cara aqui E aí esse cara aqui E aí esse cara aqui Hummm Uns dois são antifantaria né A peregrina é realmente melhor que você em muitos aspectos Vou prezar Só um turno de atrição aí pra gente recrutar o que a gente perdeu E a gente volta a descer aqui pra Pirâmide Negra Aqui eu vou conseguir um negócio que eu falei pra aumentar a nossa munição né E também dar alcance de movimento pros zeros que estão aqui Adoraria conseguir juntar esses cinco mil aqui Mas eu tenho que gastar pro meu recrutamento ali em cima Senão a gente está ferrado Porque essa guarnição não vai dar conta do que ele trazer na gente aqui Eu tenho certeza Mas vamos tentar juntar aí né Aqui eu posso usar a cor comercial com o Cavaleiro da Chama aparentemente Acho que só uma cor comercial então É, pelo menos uma cor comercial a gente consegue Aqui o Lionese virou vassalo de Mussilon Ok Parece que o Duque Vermelho está expandindo os territórios Raramente eu pego a máquina fazendo vassalos por aí É que se eu não me engano essa facção de Mussilon agora desde que lançou esse último senhor Ela tem um bônus de fazer vassalagem depois que derrotar uma facção Eu acho que era isso Eu acho que era desse cara que eu tinha visto Confederação primeiro que a Repance bonificar a província Primeiro tem que sobreviver Aí depois a gente vê confederação Tem que reparar se o Grom está vivo ali ainda que não precisa de atenção Mas deve estar Vem aqui para a gente pegar água para parar de tomar atrição Tá, esses cinco mil vai ser aqui nessa guarnição com certeza Pode colocar liderança, por enquanto você não vai para lugar nenhum mesmo Minha força e sabedoria são sua Sears Vamos passar o turno de novo Nossa tecnologia ali de melhorar as relações com a Bretonha está quase terminando de fazer E a gente consegue mais acordos lá na Bretonha para ajudar a gente economicamente Esses homens lagartos que declaram a guerra na gente também E a gente está ferrado E mais uma vez eu não reparei se o Grom estava vivo Próximo turno eu reparo Não tem que ver 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 Esses vampiros aqui da Irmandade Necrarcha Estão pedindo para apanhar na minha província Mas... Não dá para ir atrás deles agora Seguidores de Nagashi Tomaram o wipe para a Bretonha Estão com um começo de vizinho Olha que essa caldeira da Chama nem tem Senhor lendário Ah não, antes de Glow Você sabe quem eu sou Ah não, antes de Glow Eu venho alone Poderia colocar esse sal pra ajudar um pouquinho na renda E maior chance de comércio Acho que é o jeito Ou fazer um negócio de cavalaria né Pra liberar os paladinos É caro, mas a gente tem que fazer Tá, eu realmente preciso do dinheiro também pra costar a muralha Na nossa mina de ouro Que nossa mina de ouro é basicamente toda a renda que a gente tem no momento E perder isso não vai ser nada bom pra gente Eu vou tentar levar os dois caras depois aqui pra pirâmide Pra atacar junto Mas eu adoraria tirar primeiro os exércitos que estão lá dentro Porque só a guarnição já vai ser um problema suficiente pra gente Você pode ficar aqui perto também que eu vou acampar depois Você pode ficar aqui perto de vocês Aí você fica com muita atenção Porque sua magia de vida pode ser muito útil lá Mesmo você só tendo a... Ah, você já tem a sangue de terra, beleza Vai ser útil A gente não tem donzela ainda, mas a gente vai ter que dar nossos pulos Deixa eu ver se o Grom tá vivo agora Prestar atenção ali Vamos lá, Grom, vamos ver se mudar você de lugar adiantou alguma coisa Ahn... Ele não tá vivo Ah, não é possível, Grom Não é possível, cara Se você e o Nakai, cara Vocês são memes infinitos Tem que dar uma sorte imensa pra vocês saírem vivos da campanha A hora que eu tirei ele do vórtice Diplomacia bretoniana Um bom relacionamento com nossos bretonianos é importante Devemos nos unir contra as ameaças comuns do nosso reino Relações diplomáticas mais 50 com a bretonia Ok Agora a gente pode pegar aqui Relações com os reis da tumba? Não, a gente vai atacar todos eles, não vai adiantar isso Ahn... Bônus de vestida para os senhores e heróis Vamos pegar aqui porque eu quero pegar o bônus para lutar contra os reis da tumba É caro, mas... Vai ser útil Vai ser útil Então vem até aqui Vamos ver se consigo provocar eles para... Para vir aqui dar um oi Minha mutação me precede, me levando a minha larga Você sabe quem eu sou? Para agora, sim A luta está com você, nós nos conhecemos antes Nós nos conhecemos antes Tá, Bel Aliad vai ganhar a sua muralha Esse aqui eu posso colocar nível 2 depois No próximo turno também para aumentar mais a nossa renda aí Que ajuda Esse aqui é bom também que aumenta o nosso movimento na região local Para a gente poder andar mais que o normal O deserto não é muito ideal para fazer emboscada, mas vamos ver se a gente consegue Então você está em guerra com os reis britunianos, Glendaleza Eu acho que não quero mais conversar com você não Eu vou precisar da visão dos outros E para isso eu teria que mandar algum herói lá em cima Que eu não posso recrutar no momento Na fase da muralha que é mais importante Porque se perder o ouro ferrou na saída E aí Meg, boa noite Depois a gente constrói o estábulo lá para liberar o paladino Por favor, rei terrível que você caia na minha emboscada da maneira mais idiota possível Porque o rei da tumba é assim, quanto mais você demora para atacar eles Pior é Olha que filha da mãe Quem é esse cara? A mão de Nagashi? Esse cara é novo Que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe Eu aceito cara Enquanto eu não pegar a pirâmide negra vai ser um saco ele dar com essa facção Se ele tirar um exército daqui Com certeza tem mais de um, né? Mas ele tirou um daqui Eu vou lá O rei terrível está praticamente sozinho E eu tenho certeza que o rei terrível não vai recusar a oportunidade De atacar um exército fragilizado de bretonianos Não é, rei terrível Eu te vejo Tenho certeza Minha magia é a sua Tem ninguém aqui Tem ninguém, é só atacar Estão totalmente expostos Nossa, dois turnos cara, ele vai pegar meu ouro Exatos dois turnos para ele chegar ali Essa coisa horrível que é ser cidadão aí Ah, que saco Construir aqui é o negócio do estábulo Por favor que isso funcione Minha força e sabedoria são sua Se ele tem outro exército eu não faço ideia aonde É importante que eu tire essa cidade dele Tomara que ele decida vir para a torre negra de Arkham Mas ele com certeza vai querer tirar meu olho Ah lá, eu sabia que eu não ia resistir Mas a emboscada falhou Mas por algum motivo ele atacou mesmo assim Ele viu meu exército e falou Eu vou atacar mesmo assim Eu não ligo Então vamos aproveitar e limpar aqui todo mundo Vamos lá Agora não tem ninguém defendendo o pirâmide negra nem da guarnição É a hora O deserto dele aparentemente não chegou perto Porque senão a câmera teria se mexido Aliança de defesa, bora Temos que nos unir nessas terras malditas Protector do rio Tá, eu já coloquei um negócio de bônus contra os rios da tumba né Cavalo para você agora não vai ajudar muito Pode colocar mais status Dona Domingos Já colocou o bônus no máximo para os peregrinos né Pode colocar esse aqui para aumentar a sua aura de liderança Liderando pelo exemplo Eles marcham porque são ordenados a isso E também porque receberão uma surra adequada se não o fizerem Porque esse bônus de liderança ajuda nossos bretonianos a não correrem Calma lá Tem mais gente para vir Desmonta do seu cavalo Você vai ser mais útil sem ele Coloca a patrulheira em marcha agora Vem para cá E a Vanessa, venha para cá Vou controlar todo mundo que eu não quero que eles suicidem meus generais Então, bora lá atacar o Sequeré Sem querer No caminho até a muralha Atacar essa parte da muralha é sempre uma desgraça de fazer Porque sempre dá B.O. Acho que vou atacar essa aqui A gente deixa o Trabuco aqui para acertar em linha reta Os que passarem Vou mandar os heróis na frente para tomar as flechas Peregrinos Peregrinos, a guarda aqui Vocês são meus lourdes anti-grandes Vamos ter que esperar aqui também A guarda-santos tobing king é sinistro E aí reverso, boa noite, beleza? Vamos lá Vamos lá Ah que delícia, crãs gritantes já atiram na gente Aqui está sua maga, beleza? Aqui está sua maga, beleza? Glória em seu lugar Megan Corre daí minha filha, é que vocês estão tomando tiro Traga a morte para eles! Glória em seu lugar Amém! Amém! Vou pegar os herqueiros aqui Se o Trabuco dá dano mágico ajuda pra caramba aí na hora de atacar É, acho que é flecha, mas o Jon pelo menos se tancar a flecha ele consegue A treta é que a gente está atacando pirâmide negra de Nagashi Aquela coisa linda ali do fundo ali ó Se não tiver essa neva seria mais bonita, mas... Acerta aqueles Ushabits de arco superior ali Acerta aqueles Ushabits de arco superior ali Nossos únicos arqueiros podem se aproximar... Aqui o alcance é o mesmo, né? 160? Não, teria 140, então a gente alcança Cão, 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 cão Rápido! É só chutar esses arqueiros aqui, eu trago mais fantasia pra ajudar Batação, pilgrimas! Não sei se vai ser muito efetivo usar cada podra nos Oxabits, mas é a única forma que eu tenho de acertar eles, quer dizer, mais ou menos, que a gente nem está acertando Portão não tem ninguém, né? Além das Necrosfinges E aí? Não tirou nada de vida, né? É, não vai adiantar nada tirar daí, velho Tira na guarda da tumba, vai um pouco mais pra frente e atira lá A gente vai ter que bater no social beat quando a gente descer É, jogaram a skill de flash na guarnição aqui, felizmente vai usar aqui também, aparentemente, que matam a galera Tá, uma das torres já é nossa Vamos parar de tomar tira aí Por isso que eu não gosto de subir aqui, ó, eles botaram esse cara e ficam olhando Não funciona, velho Eu estou esperando Paladino de Bretonha, eu sou o senhor Vocês podem descer aqui brigar com essa galera aqui, eu acho Olha os anti-grandes agora Você e vocês podem descer aqui Meio armado Meio armado Correio Correio Desde os mortos, vem! Mas já está pronto Ah, beleza Você saiu de... Nossa, cara Você, você é incrível, meu caro Sr. John Sério Você é incrível, meu caro Sr. John Você é incrível, meu caro Sr. John Sério Quebra-os Vem! Lute por a senhora! Paladino de Bretonha Vem! 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 Esse negócio dele está complicado, velho Vem! A Bretonha me conhece! Vem! A Bretonha! A Bretonha! Quebra-se o cinturão na porrada aí, velho Os peregrinos estão dando conta aqui, velho Excelente Essa guarda da tumba Esses aqui, no intento, pegaram para brigar com os Shabish E eles estão acompanhando pra caramba Pegue-os! Descobre-se! Pegue-os! Matamos o centurião deles? Aparentemente sim! Prontos para as ordens! Os vingos estão escondendo! Senhor! Não! 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 Que delícia! Espere-se! 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 Aqui está-se! Espere-se! 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 Espere-se agora! Espere-se! Empore-se! Espere-se! Espere-se! Para o King! Espere-se com a chance! Eu quero vocês três aí, meu irmão. O grande vôo é meu! Para o rei derrubá-lo! Não, não! Eu servei a senhora! Todos devem saber meu poder! Você não sabe porque eu não sei. Fica brigando. Acabou aí, galera. Ali dentro só tem um escorpião. Tira essa guarda-tomba aqui porque não tem fogão amigo mesmo. Então, vambora. O Sr. John está apanhando de novo para variar, né? Sempre você, Sr. John. Diferente! E aí, portão. O portão. Para a Senhora! Núria! Vambora! Vamos pegar esse Night Sphinx. Mesmo sabendo que vocês não se dão conta, ela também é força grande. Quero atirar essa catapulta da mão deles, velho! Pô, torrezinha chata do inferno! Estamos prontos! Prontos para ordens? Prontos para o inferno! Ok, vai lá pegar essa galera aqui O que você fez? Nós obedecemos! E a velocidade! Estamos prontos! Estão prontos! Muitos tiros de catapultos aí, mas está na hora de vocês! Muitos tiros de catapultos! Eu servei a senhora! Desde as marcas que vão! Muitos tiros de catapultos! Quase acabando essa riqueza! Solta dois! Só tem mais um grupo aqui de arqueiros! Agora vai pegar os arqueiros! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Os knights do Elf! Prontos para a guerra! Não precisa brigar com ela! A batalha acaba antes! Eldora nin putaits! ée a ra Цだ! едora das balanças! spectrums! Trouver! início de cada vez! Prontos para a guerra! Da guerra a minha guerra! Na guerra dos trilhões! Vocês devem me mudarır! A batalha ainda mais! Você sabe que eles escolheram os cristãos que trabalham, possam a celerar e os retorno guybuno. Provavelmente está voltando para cá, enquanto a gente está lutando isso Atacar! 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 O que você quer dizer? Deus, Alba! Nós nos servimos, senhora! Lombre nos sentidos! Vamos nos derrubar! Brindy! Nós nos servimos! Quando vocês quiserem sair do negócio que vocês estão sofrendo... É só falar, bicho! A Dona Dômiga eu confio completamente que ele consegue bater aí na esfinge O problema é outro Ae! Legal, acabou! Ufa! Satisfação de se livrar de inimigo desse... É enorme, velho! Assim... Nós nos livramos ainda, né? Mas ele dá conta de bater na gente aqui, velho! Vamos precisar de um bom descanso aqui pra... Conseguir defender essa bagaça! Devemos! Só me dar aqui, meu! Foi difícil... Mas conseguimos! Beleza! Vamos ocupar aqui... Poder apelhar e ganhar 20 mil... Mas eu quero a cidade! E concluímos o voto do Sir John aí! Amuleto da sorte! Dizem que aqueles que portam o Amuleto da sorte enganam o destino... Pelo menos temporariamente! Resistência física é mais 7%! Eu tô achando esse tempo! Se ele quisesse atacar aqui, velho! Ele estaria vindo agora! E ele tá parado na cidade ainda! Assim que passar um turno a gente vai atrás dele! Porque não vai dar pra esperar muito tempo! Pode colocar que eu vou aumentar ainda mais a Aure... Aumentar a sua liderança também, Sir! Dona Domingo! Eu marco aqui, level 3! É muito bom, mas... Eu não posso pegar porque ele é caro! Vamos pegar Guarnição! Esse aqui é bom porque libera recrutamento de peregrinos! E Donzelas! No caso, eu perdi o quê aqui? Esse exército tá com 19! O meu Arqueiro tá aqui ainda! O meu Arqueiro tá aqui ainda! Um peregrino a mais, eu acho! Que eu perdi! Então... Aproveitar que a gente tá aqui, né, velho! Você sabe quem eu sou? Guardião! Tá, põe uma ordem pública aqui uma colada! Deixa eu ver qual voto que a gente vai pegar pra você agora! Purificação, derrotar um senhor lendário... Não! Eliminar em batalha cinco senhores é uma boa! Devastar cinco votos? Não, pega esse aqui! Eliminar cinco... Carinhas! Agora a gente ganhou aqui dano perforante da arma! Bônus contra a grande, mais oito! Força da arma, mais dez porcento! Alcanço de movimento, mais dez porcento! E desbloqueio de buta imunidade e psicologia! Inclusive, eu esqueci de ler aqui, né? O voto de Cavaleiro! Quando as trombetas forem tocadas, eu cavalgarei para lutar em nome do soberano e da dama! Enquanto eu respirar as terras a mim confiadas, permanecerão imaculadas pelo mal! Honra é tudo! Cavalaria é tudo! Volto da busca! Eu entrego minha lança, símbolo do dever! Repudio aqueles a quem amo! Renuncio a tudo e tomo as ferramentas para minha busca! Nenhum obstáculo me deterá! Nenhuma súplica de ajuda me julgará indigno! Nenhuma lua me fitará duas vezes! Pois jamais repousarei! Eu dou meu corpo, meu coração e minha alma a dama a quem busco! Nice! O juramento da Maritona é muito legal, velho! Hummm... Bom... Hummm... Garotinho... Por um momento eu sonhei alto! Por um momento eu sonhei bem alto! Fiquei triste! Que negócio você tem comigo? Merda! Oh, Repans! Repans! Pensa bem, Repans! Repans! Pensa bem! Seja razoável! Seja razoável, Repans! Eu não vou pagar por confederação! Taxi nenhum pagar por confederação! É só esperar! O próximo turno está indo de novo! Você paga para confederar e o dinheiro que você pagou some! Protector do Reino! Tipo assim... Eu te dou 200 para você juntar a minha! Você aceita? Aceito! Cadê aqueles 200 que eu te dei agora que você pertence à minha facção? Não sei! A força dos Piratas Sartosos está aumentando! Espero que Tileia esteja colocando eles em xeque! Para eles não me atacarem! Tentei mover o Grom de lugar! Funcionou! Mover ele de lugar, mas... Ele não sobrevive mesmo assim! Infelizmente! O domingo já tem todos os votos! Está saqueando Bel Aliad! Que é a minha cidade que tem ouro! Mas eu terminei de construir um muro agora! Nossa! A tribo garra de ferro está muito forte! Comparado comigo! Meu amigo! Vamos lá, Elisina! Decretos de Bretonha! Pela palavra do rei e a graça eterna da dama, Bretonha será governada em prol do seu povo! Ataque o Apacor mais 5 para os heróis incorporados! Cavaleiros mais 5 e investida mais 5 para os senhores e heróis incorporados! Tá! Eu vou deixar aqui nas mãos de um dos nossos senhores! E eu vou voltando ali para a gente ir defendendo essa região, velho! Ali eu tenho muralha! Eu tenho muralha em Firos também! Então aqui eu não estou tão preocupado com as canuldades ali! Você volta para cá! Sir John até aqui em cima é nosso! Então... Sobe aqui para a gente pegar a cidade dele! Ué, cadê a... A mão de Nagashi que me atacou? Cadê a mão de Nagashi que me atacou? Não é esse cara! Ai meu amigo, a força dele está muito alta ainda, mano! Ele só tem um povoado, né? Como é que a força dele está tão alta, velho? Nossa, ele vai vir aqui em marcha com dois exércitos! Vai ser difícil! Mas vamos dar, velho! Enfim, deixa eu tentar fazer aqui mais uma confederação, né? E aí, Zoom! Beleza? Boa noite! Boa noite! A melhor parte de jogar de Bretonha é se fazer confederação! E você ganha boa na jornada pública, como deve ser! Você está unificando o povo, velho! Você não está separando eles! Você sabe quem eu sou? Vossa! O exército do cara está muito melhor que o meu, velho! Socorro! Caraca! Nossa, o cara tem dois paladinos! Já pode se livrar aí! Eu vou ficar com esses paladinos com certeza! Você tem um Trabuco? Eu tenho interesse! Você tem arqueiros de fogo? Eu tenho interesse! Pode tirar toda essa galera aqui! Ahn... Escudeiros do fogo? Tá, interessante! Quem de vocês tem o voto para manter esses cavaleiros? Você tem... Você também... Não, você não tem! Mas é só cavaleiros de hunt que você tem! A manutenção deles não está alta! É o seguinte, eu faço tudo com esse cara aqui! Sai você! Ahn... Esse aqui... Você já tem muito cavaleiro no de baixo, velho! Realmente não preciso! Esse aqui pode tirar porque você vai até level 3... Até level 4 cidade! Ahn... Recrutamento? Nossa, como você tem um negócio de level 4 já, parceiro? Meu amigo! O cara é muito sinistro, velho! Tem um marco aqui, velho! Taxa de pesquisa só? Hum... Não é tão bom! É muito caro só para ganhar taxa de pesquisa? Não vale a pena! Eu vou fazer... Provavelmente guarnição, né? Porque a ilha é um porto, a gente vai ser atacado por aqui! Esses dois juntos faz sentido! Aqui a ordem pública faz sentido! Esse daqui... A gente pode até tirar... Hum... É... Não bota o dinheiro da guarnição agora... Nossa... O jogo já está acabado... Incrível! Oceano de grande... Pode tirar um cavaleiro... Eu não vou precisar de tantos... Camponeses... Está grátis? Por que está grátis? Por que está grátis? Por que está grátis? Um... 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 Para que está grátis? Bom... Aqui pode colocar a Decreto de Ordem Pública! Hum... Eu acho que eu vou tirar esse recrutamento aqui também! Vou deixar só ali em cima mesmo! Fazer a cidade inteira de renda, velho! Aqui a gente pode colocar... A muralha depois com o dinheiro que eu ganhar desse negócio! Mas esse negócio da level 4 aqui não dá para ignorar, velho! Não quero tirar esse aqui não, velho! Eu vou tirar esse aqui... Faz a fazenda aqui... Bem-vindo, nós te recebemos com a senhora. O que é o seu negócio? Só força o máximo de dinheiro possível Não A Bretonnia fez uma confederação, sai fazendo Mais uma, bem-vindo a Repance Você, sai fora Paladino aceito Sai fora Repance, você é incrível, vai aceitar level 1 e essa campanha é do Sir John Sim, eu entendo o seu ponto, mas que a campanha não é sua Então, com todo respeito, eu vou te tirar daqui, tá? Então, desculpa, Repance, na sua campanha a gente joga com você Porque realmente, você não vai ser útil aqui E eu vou te tirar toda essa galera aqui O Sir John não precisa, eu já tenho Eu tô com um monte de cavaleiro ali já, não preciso desses, nem desse Esse aqui pode tirar, eu consigo recrutar também Eu venho trazendo aqui pra pegar a unidade pra mim Não gosto de arqueiro? Gosto sim, velho O que é o teatro que eu deixei aí? Esse aqui é um arqueiro de fogo, velho Arqueiro de fogo contra o Rei da Tumba, vai fazer um estrago, velho Eu não vou usar Repance, gente, a campanha não é dela, a campanha é do Sir John Eu perguntei quando a gente fez a votação aqui, velho Vocês querem Sir John ou vocês querem Repance? Vocês falam o Sir John Viva com suas escolhas O Senhor é um senhor Que ele me apresenta para isso? O que é seu destino? Você sabe quem eu sou? Não tenho dinheiro para fazer ali, então vou voltar aqui para fazer a parada de exército, tomar liderança para os camponeses E você? E você? Ah, ninguém quer fazer a linha esquerda Não, 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 não Ah, então vai se ferrar, próximo turno atento Sei que está vindo um monte de paladina aí, para a gente colocar nos exércitos 3 paladinos Paladino de Bretonnia Paladino de Bretonnia Aqui pode colocar a ordem em público e uma colada também Bom, já que a Bepance fez o favor de deixar um negócio level 4 aqui para mim, pode tirar esse meu que está level 2 Obviamente o Dan é muito melhor Esse marco é interessante também, dá um pouquinho mais de renda, libera umas unidades boas aqui Ok Zang qual é o nome da capital da província onde o profeta inicia? Oh profeta, que profeta O profeta é verdão? É o único que eu consigo lembrar A província dele é Galbaraz Não, não é Galbaraz, Ekrund O nome da província eu não sei, não é o povo volta que ele começa Ai ai, falou Ifrit, boa noite Então o cara não quis me atacar Ele preferiu ir atacar O Cetra Provavelmente o cara que atacou ali o Cetra É o mão de Nagashi que eu falei, cadê ele? Mas só tem uma unidade meio que bosta aqui O outro exército subiu para ajudar um de Nagashi aparentemente Então, vamos lá Vamos colocar o Trabuco aqui Para sair bombardeando os caras Para a senhora A gente vai usar essas rochas aqui para aproveitar né Para a nossa defesa Barra e preparada Armado e preparado Bilgros Que esta a volta Isso é um momento Spiraman e armas Barra e armas É o cavaleiro do Reino É o cavaleiro de Reino Vai esperar os Trabuco Nora de Reino Defenderos do Reino Os peregrinos comem um bom exercício global aqui, é muito bom. Doradomigo ajuda muito aqui nas batalhas. Apenas uma vez! Protegue a Brettonia! Apenas todos eles! Apenas uma vez! Apenas uma vez! Apenas uma vez! O copy dá muito trabalho, tem que colocar mods mínimos. Eu gosto de jogar com mods, esse é o meu tipo de jogo do armor. Pra jogar copy eu tenho que minimizar os mods e eu não gosto de fazer isso. É divertido jogar copy, mas é muito mais divertido jogar com mods. E os mods não foram feitos pra jogar no copy, a maioria deles. Olha o tropeão dessa galera aqui. Lá os lãs! Lá os guias! Para o rei! Para é a união de piqueiros. Se inscreva no canal! E aí eu vou começar a trazer piqueiros... Eu esqueçam pra dar uma provocada neles, agora a gente volta. Venha! Vou provocar esse peregrino pra minha catapulta. Seja onde eles decidirem brigar, ele está pronto. Agora a gente tem o câncer, né? Dona Domingo, acho que os caras estão querendo vir desse lado aqui. Eu não gostei muito de me ter no mata para vocês, dos cavaleiros. Acho que não mudou muito não, é só a altura das asas do capacete. A altura das asas desses aqui e esses aqui são os cavaleiros de órigo normal. A desses aqui eu acho que é um pouquinho maior só. É, quase o mesmo tamanho na verdade. Tem um cavaleiro que ficou preso ali. E aí, sai daí bicho. Se quer brigar, vamos brigar direito. Hastity, swiftly! Eu realmente não achei que eles iam atacar por aqui, se não tinha atacado a minha espantaria aqui antes. Mas aparentemente não existiram. O cavaleiro saiu do nada. Tava nem brigando. Ajudei a tirar esses cavaleiros daqui. A maior parte deles está vindo daqui mesmo. Tem algum piqueiro vindo aqui que eu tenho que preocupar. Só um. Pegue aí os cavaleiros. Já chegou um senhor deles aqui. Já chegou um senhor deles aqui. Já chegou um senhor deles aqui. Rei Vilion. Atirem qualquer um deles aí que você já ajuda a gente. Atirem qualquer um deles aí que você já ajuda a gente. Eu vou chutar esses esqueletos daqui velho. Eita que está vindo todo mundo do mesmo lado aqui. Calma aí. Pode tirar na murruca. Não tem fogo amigo não. Essa catapulta. Que bem essa da dama que protege um camponês de uma pedra. Não sei, mas... Ainda vou reclamar né. Isso é do jogo básico. É igual aquele morteiro do império que não tem fogo amigo também. Pode ficar brigando. Opa, chegou. Eu acho que acabou de vocês aqui. Domingo. Vem cá ajudar Domingo. Vem cá ajudar Domingo. Precisa. Precisa. Orders. Tem uma honra. Segue tirar aqui nessa manhã aqui ó. Cavalaria. O Cavalaria vem para cá. O que vocês podem ser? Pegue o Mundo. Onde que a gente vai mandar você, meu amiguinho? Tem uns arquivos moscando aqui Eu quero ir pro cara da linha de ponto de lança, cadê o ponto de lança? Ponto de lança, 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 são muitos cavaleiros Não vai dar tempo, não vai dar tempo pra chegar o cara da linha de ponto de lança Quantos caras tem aqui que não estão indo para a linha de ponto de lança? Ok, deixa que ir para a linha de ponto de lança Por que eu apertei tab? Você tem que ser daqui, bicho Domingo vem para cá Domingo vem para cá Está foda, a janela está acabando de investir aqui Onde está o Trampia de Sane? Battle of Pilgrims Spearman atalma Spearman atalma Paralde de Pretonia Battle ready Atacke Knives from theamm Battle of Lao E vocês não foram feitos para ele Último investido para acabar a batalha Está todo mundo dançando a dança do derretimento Caraca, o cavalo veio aqui dando pirueta Vocês viram? O cavalo dando pirueta O que é isso meu rei da tumba? Beleza, vamos pegar de volta uma corroada aí E eu liberei o Hagen de Zorel Aparentemente, porque eu derrotei 10 inimigos mortos-vivos em combate Mas, como eu falei, talvez eu nem use Porque eu quero mais fazer os nossos senhores aí extremizados A menos que acabe faltando ideias Aí eu acabo usando eles, que eu acho o modelo deles muito legais Bom agressor, um bom ataque que é guerreiros experientes Superioridade numérica Cavaleirismo mais 30 Liderança mais 3 Dimensão da hora mais 30% O objetivo é vencer batalhas ofensivas Incursor de tumba O vencedor é os antigos e exuberantes E bem preservados espólios Cuidado com as maldições Conquistou vitória sobre os reis da tumba várias vezes Muito bem Ahn... Isso aqui é muito interessante, hein? 30% de spoiler pós-batalha e causa medo? Hum... O que mais eu gostaria de pegar aqui? É... Perder relação com os anões e impérios dos wikis leves no começo é complicado Vamos pegar esse aqui Caos... Norsk é uma esfera Para Sr. John, todo não-crente é um herege Deve ser expurgado desse mundo O cara é muito extremo, né, velho? Tá, nossa guardação já está construindo aqui, perfeito Você continua vindo pra cá Meus paladinos vão lá de scout Palazzo do Mago Paladino de Bretonnia Palazzo do Mago Tem que colocar guardação Que maldade é isso? Opa, o que é isso aqui? Mercado Escravo de Lasheque É dito que cada escravo do mundo passa por Lasheque Embora isso dificilmente seja verdade Não pode ser negado que cada escravo arabiano, no entanto Passou aqui e saiu Porque esse é o mercado aberto Por esse mercado aberto pelo menos uma vez É... Os bônus são muito bons, velho Tirar o custo de construção em 10% depois É muito bom, velho Só que eu precisaria tirar essa aqui pra me livrar, né Mas eu adoraria pegar uns Pegasus depois, velho Eu vou pegar os Pegasus E talvez um Cavaleiro do Grau E depois eu vou me livrar dessa construção Porque eu preciso de guarnição Guarnição Firus Já tem o seu marco aqui, né Aqui eu falei que era a mesma coisa, mas eu só ia fazer um Dá pra colocar esse marco no level 3 Depois ganha mais 150 de renda Por enquanto pode se livrar disso aqui pra ajudar a sair de subir um pouquinho Protector do realm Aqui pode colocar a ordem pública imaculada, de novo Eu quero pegar esse escudeiro e a catapulta desse carinha E você, a menina Finalmente Nossa, menos 3.800 Você tem um exemplo interessante de Arqueiras, hein Donzela Dos céus Você pode sair fora Você tem uma galera interessante aí, velho Antifantaria e Perfurante Escudeiros da virtude da empatia Passa para essa aqui, já que eu estou usando ela de transporte Protector do realm E na verdade Eu não mento tanto a manutenção Senhor A gente tem passado pra ele A gente tem passado pra ela Aí a manutenção já está de boa Mas enfim Dá pra colocar uma galera nesse exército aqui Ou passar pro outro carinha lá Que eu estou Montando um exército pra ele O exército do... Opa, tem outra donzela aqui? Também da... Dos céus? Vem ver o que tem aqui pra mim Aproveita que você está aí É o famoso mão de Nagash Que eu falei que tinha sumido Que bicho feio e maravilhoso, velho Sério, velho Senhor E aí, você vai deixar o maluco pegar essa cidade lá? Contra-ataque, mano Deixa eu fazer tudo sozinho não, mano E aí depois eu pego a cidade de você Tá pra quem eu passo essas unidades? Porque eu tenho mais unidades do que cabe em um exército, velho Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui eu teria 8 E aqui eu teria... 14 Totalizando 22 Me livre de um camponês e... Acho que ele pode sair, inclusive Me livre de dois arqueiros e acabou Tem um exército pronto Com duas catapultas Ainda posso colocar uns paladinhos no exército dele, né? Uns dois Ok, ok Estas confederações aí ajudaram bastante E eu não vi o Vitinho Martek em construção Que provavelmente não vai dar pra manter Já que aquela cidade ali é da província dos anões Eu não pretendo pegar os anões agora Porque eles são aliados do Tic Tac Vai ser uma coisa muito no futuro que eu vou fazer Pela força que o Tic Tac tem somada com esses anões E eu vi que o Sartos perdeu quase toda a força Então o Tileia realmente está atacando eles Espero que consiga Na nossa última campanha Os Reinos do Sul pegam até pra Skaven Vamos ver se eles conseguem Lá vem a mão de Nagashi Com sua mão de Nagashi Acho que os cara fez esse cara de referência pro... Pro mão negra de Sauron Já que o... O Rei Terrível parece o Sauron O Rei Terrível parece o Sauron Gratis Sartos foram destruídos Pela Tileia Muito legal Os homicídos estão lá brigando com o Império Não é o nosso problema Os homicídos estão lá brigando com o Império Não é o nosso problema O que é que o Império está forte na sua campanha Acontece Cada campanha é uma surpresa Fala O que é que eu falei? Minhas guerras são legenda Eu tenho visto o caminho No família O que foi a tal Que pode ser um acolhimento ок Até aqui eu falei que ia montar um negócio de recrutamento E eu realmente vou Só vai faltar bastante dinheiro aqui Porque pra melhorar esses negócios aqui não é barato Não sei como a Repunce tirou tanto dinheiro Quer dizer, a Repunce não O cara aqui dos Caldeiras da Chão Tirou tanto dinheiro pra deixar o negócio na level 4 Vou ter que escolher depois essa ai né, mas ainda assim é surpreendente E aqui que você tinha aí mano? Função de fé, interessante, só que isso aqui você não precisa Eu adoraria trocar por uma maga da vida velho, que com certeza tem aqui né Em feras vida, eu vou tirar uma das magas, pode ser você Vou pegar da... eu nem precisava ter tirado, mas enfim, custa a manutenção Põe esse aqui, reserva de magia de toda facção E aí da vida, tem uma magia de suporte muito boa, tipo da armadura, esse daqui, magias de cura, todos muito úteis E você pode colocar aqui Você é meu scout aí velho, continue aí Eu vou poder usar esse próprio Piers aí pra... chutar as verdes ali, até trazer outro cara aqui né Você sabe quem eu sou? Então, não vai ser tão dor de cabeça não Inclusive, acho que você pode voltar pro seu cavalo velho O que você teria de mim? Beleza, as facções da Bretona lá de cima eu provavelmente não vou confederar Porque elas estão na campanha delas A minha campanha aqui é as Cruzadas, no momento eu não tenho interesse nenhum em confederar a galera lá de cima Por isso que eu nem tentei Caso alguém já tenha se perguntado O Setac apanhou pra mão de Nagashi Quem diria, rei terrível Mas a melhor parte que a gente tirou o Marco é que ele pode recrutar as infantarias roubadas dele É isso que é a melhor parte de ter atacado ele Enquanto ele moscou O Bretona é a única facção que você vai ficar mais forte no cavalo? É verdade Porque ele ganha anti-grande se eu não me engano Ah não, anti-grande é só nas montarias de hipogrifo Eles estão montando 3 exércitos ao mesmo tempo Caraca, o cara feriu minha magra de graça E aí, Gorbad, tá tirando? Ah, eu tô jogando com os senhores do party aqui, Matheus Dessa vez não deu problema, acho que eles deram alguma atualizada aí que parou de conflitar Domingo, pode colocar paz e justiça pra gente liberar aqui o sagrado guardião depois Que parece muito bom, que ajuda todo mundo, não é só general Paz e justiça, Dona Dom espera a obediência absoluta dos camponeses imundos e não tem tempo para insurreições ou pequenas revoltas Ordem pública mais 2 e menos 2 na província inimiga Beleza Então, você vem pra cá E a parada aqui vai ser calculada, atenção Você vem pra cá Passa essa galera pra ele Pode sumir Pode sumir Paladinos Beleza Beleza Olha você, só no próximo turno que a gente vai alcançar Paladino A senhora Becker Cadê a donzela que eu tinha a outra? Tá ferida, esquece A bênção da senhora está em você Eu posso jogar o safe e esperar os caras virem até aqui Minha reputação me precede A gente tem dois para brigar com eles, a gente consegue Martek A gente poderia gastar com uma guarnição, mas por enquanto não precisa Por que que está aumentando a corrupção vampírica aqui? Osmose Tá certo Daqui Caramba Mas quer aumentar 300 de renda Tá, faz essa melhoria aqui Assim é, bem grande eu acho Não, é enorme Mas é bem grande Foi isso que ela disse Aumentar um pouquinho mais a renda aí dos nossos negócios É na província inteira? Região local só Ah tá, achei que tinha mudado Tá, ali tem um marco de 4 mil, mas também é caro Pagarém Muito bem, eu vou Essa donzela aqui, se der, vou colocar o Mr. John Para dar Buffs No lugar de um peregrino Depois eu só pretendo tirar esse carinha aqui Colocar a cavalaria Eu não sei, eu ainda estou pensando no exército dele Enfim Pode melhorar essa aqui, que eu vou conseguir um negócio para dar mais renda Passemos Como que eu não vi o marco dos anães, Matheus? Eu literalmente joguei mais de anão do que qualquer outra coisa nesse jogo Você realmente acha que eu não vi os marcos que os anães tem ainda? Não é possível, bicho Aquele exército não era o Cétrica, agora é o Cétrica Vou tentar fazer mais uma pegadinha com ele Eu vou deixar esse cara em marcha, eu vou jogar o exército nele Me livre desse cara aqui e deixe o Sr. John emboscado do lado A gente vê o que acontece Queria um milkshake de morango, Maggie? É o Dante agora? Ou não foi essa a referência? Enfim, vamos fazer o seguinte Traz esse cara para cá Espera Sim Muito bem Se você insistir Até aqui a gente consegue buscar Enfim Sim Certo Traz esse cara para cá Agora é hora de fazer aquela mega troca Do que vem para que? Vocês quatro saem Vocês entram Vocês entram Então Catapulta já tem uma Entre com você Dois cavaleiros errantes Esse cara daqui se não me engano são antigrandes Estão levando Você conhece quem eu sou? Não, é uma antifantaria Beleza, aqui a gente faz uma emboscada Minha força e sabedoria são suas Minha reputação me Essa catapulta Você não consegue passar por outra agora, né? Um ano antes da glória A bendição da senhora está em você Você conhece quem eu sou? Mas... É meio que não tem espaço também Ah, poderia sustituir ou trocar o arqueiro Com certeza poderia trocar o arqueiro Mas depois eu recruto essa catapulta Não vai fazer falta Esse paladino aqui não vai entrar no exército A donzela aqui pode ir subindo Um exército totalmente vulnerável ali Para os nossos amiguinhos reis da tomba pegar É justo, se você gosta de sorvete morango Nada mais como adicionar mais morango do queira É igual ao sorvete de chocolate É igual ao sorvete de chocolate Mas você gosta de colocar brigadeiro Barra de chocolate Cobertura de chocolate Normal, adicionar coisas do mesmo sabor Relaxa, Sétrica Acabou de resolver essa treta aqui Eles não vão recusar o desafio São três exércitos contra um só para eles Eles não vão recusar Eu conheço a máquina Se não falhar a emboscada Eles não vão recusar Eles vão cair de peito aberto Ah, falhou a emboscada Não é possível Os caras usaram o ritual de tempestade ainda Que coisa que você acha O plano era tão perfeito É triste O plano era tão perfeito É triste O plano era tão perfeito O que que você quer, meu? Corro comercial? Não, você ainda está em guerra com a Bretonha O que que você quer, meu? Eu não gosto de você Você sabe quem eu sou? Ok Serjão Faça o cerco Ataca! 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 Sim, eu estou ciente Que a Bretonha é perto de Cavadalisa Fazer a emboscada Mas... Tranquilo O cara vai recuar Que legal Vamos deixar os nossos paladinos Nas montarias deles E essa batalha aqui Vai ser um pouquinho mais treta Eu acho que vou deixar mais Controlar isso daqui, velho Pode ser que morra alguém E eu realmente Ficaria chateado Dependendo do que morrer aqui Mas eu vou deixar ela controlar Porque eu gosto de me sentir Que eu estou jogando Um co-op falsificado Digamos assim E também facilita minha vida Vamos lá